Vou ligar pros chiktokers. Com a voz do Cebolinha, cara. Ah, velho, uma câmera é de boa fazer a voz, mas conversando com alguém é um morro de vergonha. Alô? Aí, Fefe, conta uma história bizarra pra mim. Eu não sei lidar, eu não sei lidar. Se o Cebolinha... Faz a magalinha. Tu consegue, Chico Bento? Que Chico Bento, cara? Que Chico Bento? Que quê? Ô, Peixinho, tu pega seu humano ou sua pilanha? Responde, Carlos. Quem tá falando? É o Cebolinha, Carlos. Quem que é? Quem que é? É você? Ah, bebeu. Você imita igualzinha a Mônica, velho, que isso? Alô? Alô. Aí, Gegê, vamos ficar louco de colatinho. Você imita muito bem, mano. Nem sei fazer alguma voz, mas ia ficar muito ridículo. Você sabe imitar alguém? Eu sei imitar o Patrick do Upsponja, mano.